Música Alagoas confirmou 411 novos casos e mais 12 mortes por Covid-19. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado nesta quarta-feira. O nosso estado contabiliza 230.757 casos confirmados e 5.857 óbitos por Covid. 223.321 pacientes já estão recuperados. Neste momento, 1.244 pessoas infectadas pelo novo coronavírus estão em isolamento domiciliar. Há também 6.650 casos em investigação laboratorial. Dos 1.488 leitos criados pelo estado para atender pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo novo coronavírus, 216 estavam ocupados até esta quarta-feira, o que corresponde a 15% do total. Atualmente, 109 pacientes estão em leitos de UTI, 12 em leitos intermediários e 95 em enfermaria. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. La TV Educativa de Alagoas